Aqui pra quem tá acompanhando o canal da família Melo, até o Samuel está, o pai dele morrendo de rir, família, olha, amor, não pode rir não, amor, não pode rir não, que isso, gente, que maldade, que isso aí, família, até o Samuel não sabe, se dorme ou se come, sabe o que ele falou agora? Bah, que ele fala bah, né, bah, ah, é aí, ó, o advogado que ele tá aprendendo, ó, o pescocinho dele, amor, arruma aí a cabecinha dele, aí, família, não fica nem direito aí, não sabe nem quem é, ele, vê se pode, ah, família, olha só, ah, meu Deus, tadinho do meu filho, morrendo de chônio, família, eu tô com chônio, família, tá bom, eu tô dormindo agora, tá bom, tudo bem com vocês aí, eu vou dormir agora, tá, Deus abençoe a vida de vocês, o pai dele morrendo de rir aqui, não pode rir não, papai, coisa feia, o pai dele rindo, pode não, gente, ah, meu Deus, aconselha a cabecinha dele, papai, aconselha aí, ó, caiu de novo aí, ó, Família, eu vou ficando por aqui, beijo, fui!